Que delícia beber, marquinha de verão Tô brisando em você, 40 graus de tesão Esse sábado vai ter sol E você não vai ficar só Cheiro de Dior na pele Encosta no meu corpo e ferve Gelo de coco, whisky red Gelo de coco, whisky red A lua já abraçou o mar Só falta você me beijar Desce um poquito, sobe um poquito Não é aba do meu pano, mas já tô envolvido Desce um poquito, sobe um poquito Joga tudo, vai não para, acaba comigo Desce um poquito, sobe um poquito O mais bem loquinho Sabes que teu corpo é o que necesito Me tiene loquito O mais bem loquinho Sabes que seu corpo é o que preciso Baja um pouco, sobe um pouco Joga tudo, vai não para, acaba comigo Desce um poquito, sobe um poquito Na aba do meu pano, na aba do meu pano, já tô envolvido Desce um poquito, sobe um poquito Joga tudo, sobe um poquito Joga tudo, vai não para, acaba comigo Joga tudo, vai não para, acaba comigo Coração Brasil, Colômbia Rafa Chagas Rafa Chagas É a Bahia Pai O que é que eu quis?